Há dois meses, um grupo de pessoas sensibilizadas com as precárias condições de moradia de uma família ingenuária decidiu unir força e transformar o local em um espaço digno de se viver. Com apoio da população, o serviço já está bem adiantado, porém, para terminar, ainda falta cimento e madeira. Seu João e a esposa são pais de dez filhos. Eles residiam em um ambiente desumano, sem a mínima condição de dignidade. Foi aí que esse grupo de amigos decidiu fazer uma grande campanha para aquisição de materiais de construção e reformar a casa. Com a solidariedade das pessoas e empresas, muita coisa está diferente. Antes, era apenas um quarto para todos e uma pequena cozinha. Agora, foram construídos mais três cômodos. Cid é pedreiro e participa do projeto de melhoria das condições de vida dos moradores. Eu venho para cá todos os dias com todo prazer, com vontade imensa de poder terminar e entregar essa moradia para eles e depois voltar. Para sentir nas crianças, nele, aquela dignidade que esse grupo busca, não só para eles, mas para outras famílias também. E eu me sinto honrado em poder participar desse grupo. Mas Cid agora está sem poder continuar a obra. Está faltando alguns materiais. O mais urgente agora seria cimento. Foi calculado em 27 sacos de cimento, 27 a 30 sacos de cimento. E a madeira. E esse material que for sendo arrecadado, o pessoal decidiria doar, pode ser entregue aqui mesmo, na obra, rua 1, número 115, bairro Bela Vista. Joel faz parte do grupo de voluntários que abraçou esta importante causa. Ele nos conta que tudo está sendo possível com a participação de pessoas e entidades solidárias. Esse trabalho aqui começou com um grupo de pessoas que, visitando aquele local, viu a situação do senhor João e família, da necessidade de melhorar as condições de dificuldade que ele passava. Então foi contatado um grupo de pessoas, esse pessoal é da sociedade inteira, diga-se de passagem, sem conotação política, né? E sensibilizou com a necessidade dele. E a gente fez a campanha, incluindo através da rádio e da TV Norte. A gente conseguiu muita coisa para o início do trabalho. De acordo com Joel, a intenção é que o projeto seja concluído. Para isto, espera continuar contando com o apoio e a sensibilidade de todos. Só que agora está precisando de mais coisas para concluir. E mais precisamente, é o cimento, que é para levantar e rebocar e concretar essa área externa. E a madeira para completar, para a gente fazer o telhado. A esperança que tudo seja concluído, como planejado, tornará para os ocupantes uma grande mudança na vida. Aliás, diferente já está. Não é, seu João? Já mudou bastante, viu? Deus ajudou bastante, viu? E quero que ajude até o início. Quem desejar fazer a doação do cimento e da madeira, entra em contato com o Joel no 9105-3375 ou 3621-5001. Também pode fazer a entrega do material no local onde a casa está sendo reformada. Rua 1, número 115, bairro Bela Vista.